Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos aqui com o jogo da galerinha da padaria Aquele dia a gente jogou com a rosquinha, né pessoal? E hoje eu acho que vou jogar com a fatia da torrada O que vocês acham? Fatia de pão, bora lá então? Bom, vamos ver se a gente começa agora aqui então o modo história, pessoal Eu joguei aqui o modo da corrida de rosquinhas e tem ainda aqui o modo fúria, caça ao queijo Eu acho que vai ser engraçado, né? Vamos conferir o modo história então Vamos lá começar aqui já na cozinha aqui, ó, beleza? Primeira fase, segunda-feira Vire torrada, tá? Essa é a minha missão então? Virar torrada? Opa! Ah, eu tô controlando aqui galera, a fatia de pão, ó Beleza? Pra onde que eu tenho que ir pra virar torrada então? Tem que ter uma torradeira em algum lugar aqui, pessoal, nessa cozinha, ó Tá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue sair daqui primeiro, né? Nossa, não derruba tudo o Tex, já comecei bagunçando aqui, pessoal Será que se eu me jogar aqui vai dar algum problema ou não? Não, eu tô bem aqui, pessoal Tô vivo ainda, ó Aqui eu peguei o jeito, hein? Aqui eu acho que eu tô indo bem, ó Vamos só alternando aqui os controles Que barulho que é esse? Tem alguma coisa... é o tempo? Será isso? Aderência Ah, beleza Comestibilidade Tá acabando ali, galera, ó Vai zerar e daí? Quer dizer que eu perdi? Eu não virei torrada F, jogar de novo Tá, beleza, vamos passar de volta, pessoal Parece que tem um tempo ali, né? Ah, enquanto eu tô no chão, galera Agora que eu entendi A questão não é o tempo Mas é que se eu estiver no chão Lógico que ninguém vai querer comer uma torrada que caiu no chão, né? Ó Agora parou de diminuir, vocês estão vendo? Ó Eu vou começar de volta, pessoal Agora eu entendi melhor A torrada não pode ir pelo chão Então quer dizer o quê? A gente tem que ir por... Não sei, pela mesa Nossa, quebrei um negócio de queijo aqui, ó Uma... tinha uma cerâmica ali Nossa, tá quebrando tudo, galera O importante é que a tal da comestibilidade aqui Da fatia de pão tá tranquila ainda, ó Vem pra cá Eu quero ver se eu consigo por essa escada Mas como é que eu vou chegar naquele balcão ali, hein? Nossa, virou um salto mortal aqui, ó Pera aí Pura desse lado Beleza Agora vem pra cá Ok E aí vai Beleza Vamos pra cá Nossa, que legal Vai servir de rampa aqui, ó Aqui agora Opa Beleza Tô indo bem, pessoal Eu achei que era o tempo Aquela hora que fez eu... Não, não, não Eu perdi, mas não Foi o problema de ter caído no chão, né? Agora pra onde é que nós temos que ir? Olha lá, galera A torrada tá lá do outro lado Da cozinha A gente vai ter que tentar ir pela geladeira, eu acho, ó Vem pra cá Nossa, tem um pedaço de prato aqui, ó Pera aí Vai Só vai Agora vem pra cá Tem que passar por cima Galera A fase da rosquinha lá Acho que era mais fácil Que era a corrida de rosquinha, hein? Essa aqui tá difícil Mas a gente vai conseguir Vamos lá Pra cá Agora Pega aqui Esses dois aqui Não Hum, gordão Nossa, se eu caísse no chão Ia dar ruim Ó, vem pra cá Ó, vem pra cá Pra cá Boa, Tex Ó, vem pra cá Nossa, quase abriu a geladeira Ó Aqui Aqui Não, não, não Fecha, fecha, fecha Aí, ó Aí Aqui Nossa, olha o que eu fiz, galera Vai, fecha de volta Aí, foi Nossa GG Muito bom, hein Agora pega esse aqui Beleza Peraí, peraí Força Força, vai Vai, amigão Tem muita louça aqui Essa parte atrapalha Essas louças atrapalham Agora vem aqui Não Não Uuuuui Quase, ó Pra cá Assim, ó Depois que você pega a manha aqui Pega o jeito Aí vai embora Peraí, agora é Essa parte aqui Beleza Ó Aqui Gruda aí, amigona Gruda, não Beleza, ó Gruda aqui Peraí Ah, não Tá, agora Essa parte aqui Tem que dar no ponto certo Pra você conseguir subir Deu ruim Deu ruim, galera Peraí Tô no chão Sobe Não, Tex Ó Isso Quase, galera Vamos subindo aqui, ó Esse que é o problema, viu Aqui que tá sendo o meu problema, ó Aí Agora GG, galera Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ali, ó Pela parede Eu acho que se a gente for pela parede Ele vai ser uma boa Então solta esse aqui Vem pra cá Na água Eu acho que também não pode ir, hein Eu acho que não pode ir Ó Pega esse aqui Ele não tá grudando aí Agora sim Agora solta de um lado E vai pro outro Ó Essa parede aqui Tá bem sujinha também, hein Se o jogo fosse ser mais realista Ele devia diminuir também a A comestibilidade aqui, ó Mas Tá GG Agora nós vamos fazer o quê aqui? O certo era grudar aqui, ó Peraí Grudar com esse aqui E vem pra cá, ó Agora vem pra esse aqui Esse aqui E boa Subi no micro-ondas, pessoal Vocês estão vendo a torradeira ali na frente? Se a gente conseguir chegar na torradeira E entrar nela Eu acho que a gente passa de fase Não, 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 não Nossa, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Tem tempo É o... Sabe quando você derruba comida no chão E fala assim que tem 5 segundos? Pra você pegar e comer, né? Aqui Beleza Ó Nossa, agora aqui tá na posição perfeita pra ir subindo, ó Peraí Agora aqui solta aqui desse lado Sobe aqui Agora tô ficando bom, hein, pessoal Uau Não, 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 amigão Por que você fez isso? Ó Solta esse lado aqui, Tex Peraí Tem que se concentrar, pessoal Se não se concentrar no lado certo Você tem que segurar aqui, ó Não dá certo, não Agora aqui Não, não, não Aqui Agora Aqui Vamos fazer assim, ó Vem aqui Será que se eu soltar de uma vez eu consigo, ó? Uh Tem que ser meio malabarista aqui, ó Beleza, pessoal Vamos concentrar aqui de volta, ó Pega os dois da direita Agora aqui Agora aqui esquerda Cuidado com a faca, hein Cuidado com a faca Aqui Aqui, boa, boa, boa Beleza, pessoal Agora Não Peraí, peraí Nossa Eu vou morrer Não, não, não Acredito Peraí Aqui Ufa 42% só Eu acho que eu vou chegar no final ainda E o jogo vai dizer assim Não Você chegou aqui no final com pouca Pouca vida, né Vamos dizer assim E tá fora Eu acho que vai acontecer isso comigo ainda, viu? Ó Agora aqui Beleza Calma, calma, calma Calma, calma Você tá muito Você tá muito Peraí Aê Aê Segura desse lado aqui Agora segura desse lado aqui E sobe aqui E foi GG, galera Acho que agora a gente vai conseguir, hein Mano, como é que eu vou fazer pra entrar aqui? Oxe Peraí Aqui, talvez Não, não, não Tô caindo Tô caindo, galera Nossa Tá, vamos subir Aí, boa Agora ficou bom, hein Agora Só o que a gente tem que fazer aqui Como que eu vou entrar aqui, galera? É difícil Talvez eu tenha que fazer alguma coisa assim, ó Talvez Ah, já sei Peraí Ó É muito difícil, galera Ó Deixa assim E aí Solta um lado Vai, vai Aí, ó Cai Não Eu tava quase conseguindo, pessoal É muito difícil esse jogo Peraí Vamos de volta, ó Concentra aqui, Tex Aqui Beleza Sobe aqui E foi O desafio é entrar aqui, pessoal Essa é a parte mais difícil mesmo, ó Ó Ó Tô quase, hein Tô quase, hein Ai Nossa, virou um salto mortal Não, vou cair no chão Peraí Peraí, Tex Peraí, Tex Alguém me diz Como é que eu faço pra entrar nessa torradeira com essa torrada aqui? Ela é muito teimosa Ela não tem aqui muita Muita ginga pra poder entrar, ó Aqui, ó Isso Aqui, ó Vamos deixar ela por cima, assim, mesmo Pra ver se ela vai ficar torrando? Eu acho que não, né Mas seria uma boa se ela torrasse, viu Ó Vou tentar alinhar Olha, aqui seria perfeito, galera Se a gente conseguisse cair aqui, ó Esse jogo aqui é pra você ficar bravo, viu Porque você não consegue fazer a torradinha entrar ali E aí você vai começando a ficar bravo Daqui a pouco Sabe aquela hora que você tá com fome, já? Você tá meia hora tentando preparar o café da manhã Aí você fala assim, não, vou comer como pão normal mesmo Vou passar uma manteiga aqui, ó E pronto Porque até virar torrada aqui eu já morri de fome Tá, vamos tentar uma coisa diferente aqui, galera Vou tentar me jogar aqui da parede, ó Será que a gente consegue se eu fizer assim e me jogar, ó? Vamos fazer assim Vamos subir mais um nível E foi, ó Desce aqui e solta Nossa Eu acho que esse é o caminho, hein Eu tô achando Eu vou tentar, galera Vamos ver se eu consigo, assim Se eu conseguir vai ser muito bom Eu vou pro Circo do Solé Vai ser a primeira torrada que vai pro Circo do Solé, ó Foi Não, não deu É muito complicado Deve ter algum jeito de subir mais fácil, né? Eu, provavelmente eu não sei Mas deve ter um jeito mais fácil de subir, ó Agora vem e se joga Não E agora, galera? Acho que agora eu vou conseguir, pessoal Tô conseguindo, ó Eu vou conseguir, galera Nossa Olha ali, eu acho que já Pelo menos uma parte dela já foi, né? Ó Solta, solta Vai ter isso Aí Eu não acredito, galera Tá torrando ali, ó Tá aparecendo a porcentagem ali, ó 100% Virei torrada Uh Boa, galera O quê? Nota aí ainda Depois do tanto que eu tentei aqui, ó Foi muito difícil, galera É muito complicado isso aqui Mas pelo menos eu consegui, hein Eu não desisti É, pessoal Essa minha experiência aí De vida de torrada Não foi muito fácil, não, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais E, pessoal Se vocês quiserem que o Tex continue jogando aqui O jogo da padaria aqui O Iron Bread Coloca nos comentários pra eu saber, beleza? Tem aqui esse modo Fúria Que deve ser engraçado também, né? Caça ao queijo Gravidade zero E o modo história também O modo história eu achei meio complicado Talvez eu jogue os outros Então coloca nos comentários aí Pra eu saber se vocês querem que eu continue, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau